Fala galerinha, PBB2 de volta! Fico feliz pra caramba que a galera curtiu esse formatinho de vídeo aqui, trazendo algumas notícias. Vou tentar fazer toda segunda, quarta e sexta, trazendo as notícias do dia anterior e do dia. Tentando deixar a galera bem atualizada com algumas notícias que eu acho relevantes, interessantes. Ou não. Como eu comentei no último vídeo, galera, Battlefield V confirmado pra esse ano. E o mais legal é que uma loja suíça já se adiantou no tempo e já publicou que o jogo ia ser lançado dia 26 de outubro. Pelo menos tá no site deles e ainda tem a informação, parece que o jogo seria ambientado na Primeira Guerra Mundial, cara. Olha aí, só pra aumentar os rumores, só pra gente ficar maluco sem saber o que vai rolar por aí. Realmente é uma coisa lógica. Titanfall 2, que é um jogo já bem moderno, moderno dá mais pra avançado, com mechas, com um monte de coisa. E Battlefield, imagina saindo Battlefield também na mesma era, na mesma pegada. Será que não ia competir de repente um com o outro? Então, não sei, eu vi esse comentário e achei interessante, pensei nessa possibilidade. Apesar de ser duas franquias bem diferentes, com públicos bem diferentes, mas ficaria alguma coisa meio assim, meio estranha. Então, quem sabe Battlefield V, Primeira Guerra Mundial e no dia 26 de outubro, hein? Olha aí, PSC, Xbox One e PS4. Outra notícia, No Man's Sky. Já tem data de lançamento. Quem lembra desse jogo, que foi apresentado na E3 de 2013, se eu não me engano? Mano, chamou atenção pro mundo todo, pela maneira que você joga, maneira de você explorar o universo, cara. É aquele jogo que tudo vai mudando de acordo com o que você faz, com as suas atitudes. Se você vai ali e destrói o negócio, daquilo gera outra coisa. E, mano, deve ser uma loucura esse jogo. Dia 22 de junho, ele é exclusivo de PS4, mas vai sair pra console. Mas vai sair pra PC também, é uma ótima notícia. E dia 22 de junho, vai chegar No Man's Sky. Quando for saindo mais informação ou outra notícia, eu vou trazer aqui pro canal, porque realmente é um jogo que eu tô muito interessado e tô curioso pra saber como é que vai ser esse jogo aí. É um jogo de nave, de exploração espacial e, cara, tem boa pinta. Bom, vamos lá. Próxima notícia pra galera que tem PlayStation Plus. Já tá liberado aí o Ritma, galera. O Ritma tá liberado. Eu não sei se é a nível mundial, mas se não for, faz uma continha da Europa. Quem quiser testar o jogo, quem tiver dúvidas de como é o jogo antes de comprar, você cria uma continha europeia, ou portuguesa, ou espanhola, onde você quiser, e você já pode baixar. Talvez, eu acho que esteja na americana também, mas aqui a notícia que eu tenho confirmada é a Europa. Então vai estar disponível essa beta até segunda-feira, dia 7. Vai ser o prólogo. Vai ser meio que uma introdução do Ritma, mostrando a primeira missão dele 20 anos antes de uma missão que ele fez em Paris. Então é mais ou menos a época que ele entrou na agência, na ICA, e conheceu a Dayana. Quem jogou Ritma, a galera que conhece a história do Ritma, sabe o que eu tô falando. Quem não sabe, em breve eu vou fazer mais vídeos do Ritma, eu vou explicar um pouquinho mais da história do Ritma. Mas o jogo tá aí disponível. Esse promete muito, ele vai ser separado em episódios. Eu não curti muito esse formato não, quis que lançassem já o jogo inteiro, entendeu? E depois fossem lançando as coisinhas separadas. Mas dizem que vai ser bacana pra caramba, que tava demais, sensacional esse Ritma. Eu joguei a demo, achei bem legal, mas eu quero ver o jogo final, quero, sabe, pegar mais coisa, mais gente, mais gente pra matar. Liberado o Playstation 4, tá galera? Quem quiser, é só entrar na PSN, vê lá, se não tiver, cria a continha europeia, portuguesa, o que for. Baixa essa versão, é europeia. Até segunda-feira, manda ver nesse final de semana. Lembrando que o jogo vai ser lançado já dia 11 de março, já da semana que vem, então quem tiver dúvida ainda, mano, é o momento, manda ver, é nóis. Bom, próxima notícia. A próxima notícia tá cheio, nossa, repleto de rumores. Rumores, rumores pra todos os lados. Vou falar sobre o Nintendo NX. Muita gente me pergunta nas lives, muita gente me pergunta em vários lugares, ah, me pergunto, sabe alguma coisa do NX? Cara, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, tá sendo desenvolvido, e é bem provável que seja lançado esse ano, tá? Isso é meio que um fato, baseado no que eu vou falar pra vocês aqui. Parece que um site que se chama Dual Pixels, ele publicou que a Nintendo, tomando muito sério essa entrada, esse lançamento aí do Nintendo NX, e a primeira coisa que esse site diz, o Dual Pixels, é que o seguinte, que a Nintendo estaria trabalhando com Electronic Arts, primeiro pra conseguir trazer todos os jogos esportivos, ser o carro-chefe de jogos esportivos aí, e também estaria trabalhando com Activision, pra que o Call of Duty, o Call of Duty novo, segundo o site, seria o que tá desenvolvendo pela Infinity Ward, seria o Call of Duty Ghost 2, e seria já, no lançamento com o Nintendo, junto com o Nintendo NX, seria um dos jogos. Outro jogo seria o Skylanders, que até então tudo bem, já saíram outros jogos do Skylanders pro Nintendo, pra os consoles da Nintendo, é uma coisa normal, mas saíram uma edição nova, exclusiva, pro Nintendo NX. Outro jogo que também, que é bem provável, foi o Spider-Man, o primeiro Vingador, que falaram que vai sair, e seria pro lançamento do Nintendo NX também, até aí tudo bem, mas o que me chamou a atenção foi, Destiny 2, tá, Destiny 2, que alguns conhecem como Beyond Destiny, tá, seria o jogo a ser lançado pro Nintendo NX, então vocês já estão vendo que a Nintendo tá querendo voltar, ao mercado das third parties, e voltar forte, e tendo um console potente, no meio dessa geração, que tá agora, de Playstation 4 e Xbox One, tu já viu o que vai rolar aí, meu amigo, já viu a, a cartada da Nintendo. Então, Activision lançaria uma versão do Destiny, primeiro, tá, com tudo que inclui Destiny, com tudo que você possa imaginar, que já tenha saído pro Destiny, no começo de 2017, pro Nintendo NX. Se tiver uma boa acolhida, se a galera curtir, se os fãs da Nintendo comprarem, aquela ideia ali, curtirem e tal, aí o Destiny 2, certamente sairá pro Nintendo NX, mas parece que isso aí, é certo, tá, então vamos ficar de olho na E3 desse ano, vamos ver se vai sair alguma coisa, sobre o Nintendo NX, ou vai ser apresentado o console, porque, tudo indica que o Call of Duty, vai sair em outubro de 2016, meu amigo, então em outubro de 2016 já tá aí, Nintendo NX esse ano, mais perto do que a gente pensa. Continuando com o NX, quem lembra desse jogo aqui? Pois é galera, esse é Beyond Good and Evil, é um jogo que foi lançado pro Xbox, em 2003, se não me engano saiu pra PC também, e cara, esse jogo era muito divertido na época, esse jogo meio que marcou muito a geração do Xbox, do primeiro Xbox, e esse objeto, esse objeto aí, esse projeto tava meio que abandonado, tava meio que aí, sabe, parece que ia, que não ia, que porra, que vai, não vai, aquele negócio todo, estilo Last Guardian, né, vocês estão ligados. E o seguinte, a Nintendo parece que vai resgatar, o que já, catando loucamente, pra resgatar esse projeto, esse é um dos jogos, os jogos fundamentais aí, pra, pra encabeçar o Nintendo NX, nas listas aí, de, de, de vendas. Agora se isso é certo ou não, a gente vai saber mais pra frente, mas eu achei fantástico a ideia, entendeu, funcionaria como o Bayonetta 2, que a Nintendo pegou, ajudou, o projeto pagou, pra desenvolver o jogo, e falou, agora o jogo é meu, exclusivo meu, entendeu, não quero nem saber. Então faria a mesma coisa, que o Beyond Good, é nível 2. Cara, seria um cartasso na manga, foi a mesma coisa, que a Sony fez, com o Xamu 3, e tá funcionando muito bem, o Xamu 3, já tá praticamente, a história, quase toda desenvolvida, enlaçada, então em breve, vão ter mais, informações também, sobre o Xamu 3, que eu vou trazer aqui, pro canal, e, seria sensacional, seria, uma, uma, uma notícia fantástica, se isso, realmente, concretar, se a Nintendo falasse, não, a gente tá com o Beyond Good, é nível 2, e meu irmão, vai sair. Bom galera, Star Wars Battlefront, Border, Tanger, Border, Border exterior, Border de fora, Border da, sei lá, é a primeira, grande atualização, primeiro grande DLC, do Star Wars Battlefront, tá, galera que tem o Season Pass, vai poder baixar grátis, tá, então ele vai contar, com o Griddle, e com o Nien Namb, que são esses bichinhos aí, que estão vendo na tela, e ele vai ter, alguns mapas novos, como as plataformas industriais, de Celeste, e o Palácio de Jabba El Hutt, o que vai ser em Tatooine, né, então vão adicionado, vão ser adicionados, alguns modos, o modo escolta, que você vai ter que pegar uma, vai ter que chegar até um lugar lá, que é no caso, o borde exterior, vai ter que pegar, a navezinha, vai ter que escoltar, e levar até outro lugar, e as forças imperiais, vão tentar destruir, aquele negócio todo, vão ter armas novas, fuzis novos, vão ter cartas novas, pistolas novas, e granada nova, aquele negócio todo, não se sabe a data ainda, mas parece que a EA, tá, vai tentar fazer de tudo, pra levantar um pouquinho aí, o Star Wars Battlefront, que dê uma baixadinha, e vamos ver se esse DLC, sai bem baratinho, né, e todo mundo possa, conseguir, ou, que ninguém compre, também, e que dê grátis aí, pra todo mundo, seria muito melhor também, entendeu, já compram um, né, já compram o jogo, aí depois dessa porra aí, ninguém compra DLC, o pessoal só fica jogando jogo normal, aí a gente fala, pô, quem já fazer agora, agora quem já fez, vai mudar pra todo mundo, né, se ninguém comprar as DLC, olha que maravilha, bom, falando em DLC, a Ubisoft já, anunciou, já mostrou o line up, do The Division, que vai sair esse ano, que são 5 DLCs, tá, Incursions, Conflict, Underground, Survival, Last Stand, e em abril vai sair Incursions, que vai ser grátis, em maio vai sair o Conflict, que vai ser grátis também, e a partir de junho, e no caso vai ser verão e inverno, aqui na Europa, até o final do ano, vai ser, vão ser do DLC, vai fazer parte do Season Pass, tá, vão ser 3 pagas pelo Season Pass, e vão ser 2 grátis, então vamos ver, isso aí a Ubisoft já apresentou, parece legal, parece uma coisa mais ou menos, lembrando o Destiny, né, que o jogo vai sendo alimentado todo mês, ou a cada 2 meses, então é esperar pra ver, se realmente vai valer a pena, eu vou falar pra vocês, se realmente vai valer a pena ou não, vamos ver o que vem por aí, com alguns conteúdos pra Dark Zone, pra várias coisas, objetos ex, 3 armas ex, aqui é um negócio todo, que a gente já sabe que vem, então, vamos ficar na espera e ver, em abril já vem o primeiro, o jogo já tá aí, na semana que vem, já tá chegando, dia 8 o jogo, já tá chegando aí pra gente, então galera, agora é só jogar, galera, ver se vale a pena ou não, vai ter vídeo, vai ter live aqui no canal, e é isso aí gente, bom, pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, um cara, eu achei por acaso, eu achei num site de notícia aqui, que eu gostei, me chamou a atenção, um jogo chamado Black Desert, eu não conhecia, nunca ouvi falar desse jogo, entendeu, eu vi, é um jogo exclusivo pra PC, é um jogo de MMO, RPGzão, show, só que me chamou a atenção, algumas coisas na jogabilidade dele, tá, então, eu não sei, eu não achei no Steam, não achei em nenhum lugar, só tem um site, sobre a informação do jogo, eu vi que tem dois preços, tem, aqui é 29 euros, e 49 euros, eu realmente achei caro, eu não conheço o jogo, então, eu não sei o que eu posso esperar, eu não sei, eu não sei o que que é, realmente eu falo que eu não sei, não sei, então, se alguém souber mais desse jogo, por favor, me deixa aqui nos comentários falando, bom, eu vou deixar o link na descrição, pra quem quiser ver o vídeo, dele no YouTube, depois quem gostar, curtir e tal, entrar lá no site, ver como é que é, ou eu deixo o link também na descrição, pode ser, que não custa nada, mas eu achei interessante, achei bem legal, achei diferente, assim, o sistema de combate, tem um pouco do mesmo, mas depois tem um pouco de estratégia no meio também, eu achei bem interessante, tá gente, valeu, essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado, deixa aquele likezinho maroto aí embaixo, facinho, compartilha esse vídeo, dá aquela moral aqui, e lembrando galera, live segunda a sexta, azubo.tv barra duda pipitiu galera, dá o link na descrição, já entra lá, se inscreve no canal, e tamo junto, valeu galera, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, uuuh!